entre as polícias civil, militar, corpo de bombeiros para cumprir mandado de prisão, de busca também, apreensão contra suspeitos de praticarem crimes na zona rural aqui do Brecho Paraibano. Cinco mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Mulungu, Guarabira, Alagoinha e também aqui na capital. Acompanhe os detalhes aqui na tela, vai! A operação Fariseu 3 foi desencadeada nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira aqui na área da 4ª Região Integrada em Segurança Pública, com sede em Guarabira. Esta operação constitui mais um esforço das Forças de Segurança Pública em atuação aqui na região, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Sistema Prisional. Na repressão ao tráfico de drogas, aos crimes patrimoniais, inclusive em propriedades rurais, assim como aos crimes de homicídios. A Operação Fariseu 3 é proveniente de umas investigações que foram iniciadas aproximadamente um ano, onde já estamos na terceira versão, e foi possível identificar vários criminosos que viam, além de praticar homicídios aqui na região, precisamente nos municípios de Munumbu e adjacências, também praticando assaltos. Assaltos naquelas regiões, inclusive na zona rural. Esses elementos foram presos tanto em Munumbu, como em algumas cidades daqui do prédio, como a Lagoinha e a Guarabira, e também na capital. Presos preventivamente, e com base nisso nós esperamos que se abra um leque de investigação para que novas edições dessas operações venham a ser deflagradas no futuro breve. Ó, né, doutor Luciano Soares, como também o delegado, ou seja, a polícia lá, essa operação integrada aí dos municípios Guarabira, Mulungu, também mandados aqui na capital, tá? Ó, lembra do caso, lembra do caso do Gilson, aquele...